E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos. Não sei qual é a galera, tá? A parte da câmera, do celular tá lascada, não entendi até agora o que tá se passando direito. E é isso. Eu também percebi que os áudios, a voz minha tá muito baixa no vídeo, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar só batalhar sem comentar durante a batalha. Quando acabar, eu faço alguma colocação, alguma observação, coisa assim, tá? Deixa eu mudar de conta, galera. Não, não tá aparecendo aqui a barra de gravação, não sei porquê. De repente o aplicativo mudou a forma de abrir. Daí demais, viu? Dá pra fazer a barra lá, onde eu ia fazer a filmagem, né? X-Bow 3.0, vamos arrepiar? Bora juntos? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na Mastery. Não, vamos lá. Como eu tava dizendo, faço alguma colocação no final da partida, coisa assim. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Tchau! 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 Achei que a bola de fogo dava 294 de dano, galera? Tô perdido aqui. Me ajudem aqui que eu não lembro mais. Bom... Ahn... Ele confiou muito nos nossos tantes dele, né? Nessa partida, né? Como a gente pode ver, ele confiou demais ali nos tanques dele. E... Acabou rodando, hein? Acabou rodando. Deixa eu dar uma olhada aqui. Achei que era 294, 274. A bola de fogo tomou nerf, então, não foi? Porque até onde eu me lembro era 294. É isso? No tempo que eu fiquei fora, galera, as duas temporadas que eu fiquei fora, a bola de fogo tomou nerf. Se alguém souber aí, escreve aí embaixo pra mim. A outra coisa que eu quero perguntar pra vocês. A Minipeca tomou buff? Se ela tomou buff, me avisem aí. Escrevam pra mim aí embaixo, beleza? Obrigado. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.